Para fazer o troféu verdadeiro sobrevivente vai ser aqui na área da clínica médica no jogo The Surge 2 Basta a gente aqui nessa área quebrar um vidro que tem aqui nessa área e conhecer o Warren Quando a gente falar com ele a gente vai desbloquear o troféu verdadeiro sobrevivente Então pessoal, essa foi a dica de como fazer o troféu verdadeiro sobrevivente no jogo The Surge 2 Outro local que pode aparecer o Warren para a gente fazer o troféu verdadeiro sobrevivente É aqui nessa área quando você pega o gancho de força, você retorna E ele pode estar aqui na porta dessa entrada aqui Aqui na porta você pode encontrar ele e liberar o troféu verdadeiro sobrevivente ao conhecer o Warren Então pessoal, essa foi a dica, se curtiu deixa o like, considere se inscrever no canal Até a próxima, valeu!